Humildade, disciplina, sem neurose, sem caô A festa vai começar, porque o papai chegou O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou Chegou, pode vir, que nóis tá preparado Vou chamar a mulherada que acabou com o namorado Bora beber, bora curtir, que o baile tá no jeito Dá um brito nessa porra só, só quem tá solteiro Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma putaria Tá cheia de novinha, doida pra fazer erogia Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma putaria Tá cheia de novinha, doida pra fazer erogia Uma fodinha no chão, outra em cima da pia Tá cheia de novinha, da casa do seu Zé vai rolar uma putaria Vai rolar uma putaria, pode chamar a mulher Hoje é tudo na minha conta, eu vou fechar o cabaré Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Chegou, pode vir, que nós tá preparado Vou chamar a mulherada que acabou com o namorado Bora beber, bora curtir, que o baile tá no jeito Dá um grito nessa porra só, só quem tá solteiro Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma putaria Tá cheia de novinha, doida pra fazer erogia Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma putaria Tá cheia de novinha, doida pra fazer erogia Uma fodinha no chão, outra em cima da pia Na casa do seu Zé vai rolar uma putaria Vai rolar uma putaria, pode chamar a mulher Hoje é tudo na minha conta, eu vou fechar o cabaré Vem pro cabaré, vem, vem pro 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 cabaré Vem pro cabaré, vem, 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 vem Vem pro cabaré, vem, 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 vem Reage com foguinho na fotinha do bandido É lógico que o gordinho vai acabar contigo Falando um pedinho baixinho que eu faço Te pego gostoso dentro do meu quarto Sabe que eu sou safado, sabe que eu sou safado Não quero me pegar de nada Calouco, calouco, gostoso Não quero me pegar de nada Não quero me pegar de nada Calouco, calouco, gostoso Calouco, calouco, gostoso Vai dando tempo no meu lado Calouco, calouco, gostoso Vai dando tempo no meu lado Eu ia com o Zinho, ou não, corre Posso te fazer uma pergunta Como tu quebrou o cano? Ai, ai, que 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 Posso te fazer uma pergunta Como tu quebrou o cano? Ai, ai, que 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 Ai, ai, que 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 Quer fazer um negativo? Ai, ai, que 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 Ai, ai, que 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 Vem do Tchucalito, vem aqui pro jacãozinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Vem, vem do Tchucalito, vem aqui pro jacãozinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu vou colocar você na mão Vou mostrar que eu sou de grão Vou te dar muita pressão Então martela, martela, martelo martelão Levante a mãozinha, a palma na mão É a tropa do Japão Então martela, martela, martelo martelão Então martela, martela, martelo martelão Levante a mãozinha, a palma na mão Posso te fazer uma pergunta Como tu quebrou o cano? Ai, ai, que 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 Posso te fazer uma pergunta Como tu quebrou o cano? Ai, ai, que 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 Vem do Tchucalito, vem aqui pro jacãozinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Vem, vem do Tchucalito, vem aqui pro jacãozinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou de grão Vou te dar muita pressão Então martela, martela, martelo martelão Levante a mãozinha, a palma na mão É a tropa do Japão Então martela, martela, martelo martelão Então martela, martela, martelo martelão Levante a mãozinha, a palma na mão Essa cara de inocente só engana os teus pais Mas eles não tem a noção das loucura Mas depois de um baile, cheia de maldade Ela me convida pra uma saca sacanagem Depois de um baile, na má intenção Ela me convida pra tomar colocadão Vem cá senta com essa bunda gostosa Precisa salpadinha que gostado, bota, bota Vem cá senta com essa bunda gostosa Do pique, bumerangue, brincando de hora e volta Vem cá senta com essa bunda gostosa Precisa salpadinha que gostado, bota, bota Vem cá senta com essa bunda gostosa Do pique, bumerangue, brincando de hora e volta Essa cara de inocente só engana os teus pais Mas eles não tem a noção das loucura Mas depois de um baile, cheia de maldade Ela me convida pra uma saca sacanagem Depois de um baile, na má intenção Ela me convida pra tomar colocadão Vem cá senta com essa bunda gostosa Precisa salpadinha que gostado, bota, bota Vem cá senta com essa bunda gostosa Do pique, bumerangue, brincando de hora e volta Vem cá senta com essa bunda gostosa Precisa salpadinha que gostado, bota, bota Vem cá senta com essa bunda gostosa Do pique, bumerangue, brincando de hora e volta Vem cá senta com essa bunda gostosa Eu ia bonzinho, bota, top Ela me chamando em cachorro, na rádio safadão Subiu a favela cheia de mal intenção Falou pras amiguinhas, ele é bom Tá gamada no sujeito e na cama tem o bem Ela me chamando em cachorro, na rádio safadão Subiu a favela cheia de mal intenção Falou pras amiguinhas, ele é bom Tá gamada no sujeito e na cama tem o bem Ela me chamando em cachorro, na rádio safadão Subiu a favela cheia de mal intenção Falou pras amiguinhas, ele é bom Tá gamada no sujeito e na cama tem o bem Ela me chamando em cachorro, na rádio safadão Subiu a favela cheia de mal intenção Falou pras amiguinhas, ele é bom Tá gamada no sujeito e na cama tem o bem Ai cachorro, ai cachorro Ai cachorro Rapunzinho Esse blog busca Bora ricos musicais, se para todo o bem Eu ia bonzinho Bota, top Eu conheci uma menina no forró do Maranhão A gente Deus pega lá atrás do caminhão Troca por contato, ela diz apareceu Eu mandei um zap e ela me respondeu Se tu quer fazer amor comigo Eu sou fã suave se for proibido Tchaca tchaca na menina solta Vai ser toma, toma a noite toda Toma lapada, toma lapada Vai ser tchaca 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 Toma lapada, toma lapada Vai ser tchaca 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 Toma lapada, toma lapada Toma essa malvada Toma, 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 vai Conheci uma menina no forró do Maranhão A gente nos pega lá atrás do caminhão Trocamos contato, ela desapareceu Eu mandei um zap e ela me respondeu Se tu quer fazer amor comigo Eu sou forçado e se for proibido Tchaca, tchaca, na menina solta Vai ser toma, toma a noite toda Se tu quer fazer amor comigo Eu sou forçado e se for proibido Tchaca, tchaca, na menina solta Vai ser toma, toma a noite toda Toma lapada, toma lapada Vai ser tchaca, tchaca, tchaca Toma lapada, toma lapada Vai ser tchaca, tchaca, tchaca Toma lapada, toma lapada Toma samarada, toma calma, toma wine Se tu quer fazer amor comigo Eu sou falso lábio se for proibido Taca, taca, na menina soube Vai ser tomatão na noite doido Taca, 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 taca A nossa fé em Deus vem a riqueza maior A nossa roupa é de áudio, o local é da Armani O bonde tá de áudio, velas queita de vegano Eu tô focando uma rai-louz com som de duzentos mil Estilo panique, é de milho mole quando viu Elas tão doidas, tão doidas, olha só como elas corram O uísque, big e eco, red boy, absoluta Elas tão doidas, tão doidas, olha só como elas corram O uísque, big e eco, ah, tchau Elas tão doidas, tão doidas, olha só como elas corram O uísque, big e eco, red boy, absoluta Elas tão doidas, tão doidas, olha só como elas corram O uísque, big e eco, red boy, absoluta Eu sou patrão não funcionário, o estilo de rede é forte Só pego as melhores e ando sempre na moda Bacana, eu tiro é onda, vem no pique, olha só A nossa fé em Deus vem a riqueza maior Nossa roupa é de áudio, o local é da Armani O bonde tá de áudio, velas que tá de vegana Eu tô portando uma high looks com som de duzentos mil Estilo panique, é de milho mole quando viu Elas tão doidas, tão doidas, olha só como elas corram O uísque, big e eco, red boy, absoluta Elas tão doidas, tão doidas, olha só como elas corram O uísque, big e eco, red boy, absoluta Elas tão doidas, tão doidas, olha só como elas corram O uísque Big Epo, Red Bull e Absoluto Mas tão doida, tão doida, olha só como elas correm O uísque Big Epo, Red Bull e Absoluto Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem vir Eu juro que eu nunca dei um tiro, só conheci o moleque envolvido Eu cresci no meio do perigo, seu sorriso pra mim foi abrigo E a gente vive assim, com a meta e longe onde ele não pode atingir Hoje eu só quero paz, os pacotes de 40 mil Um uísqueiro pra mim acender, o seu corpo pra mim é pra vir Eu trouxe aquelas flores que eu prometi Quer usar luxeiro e a gente morre de rir Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem vir Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem vir Eu juro que eu nunca deu tiro, só conheci o moleque envolvido Eu cresci no meio do perigo, seu sorriso pra mim foi abrigo E a gente vive assim, com a meta e longe onde ele não pode atingir Hoje eu só quero paz, os pacotes de 40 mil Um uísqueiro pra mim acender, o seu corpo pra mim é pra vir Eu trouxe aquelas flores que eu prometi Quer usar luxeiro e a gente morre de rir Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem vir Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem vir Teu parceiro, o grio é hip-hop Chimaxe E a voz é da cachoeira Retroba no bichão Balançando Eu e o Japãozinho Bora hits musicais, se bora gol do show Trechos musicais O chato do Japãozinho Cê tem muitos problemas, eu sei Eu tenho medo do coração Congelado vendo você vazar Baco na sua porta, a modem nos recomeça Talvez um dia a gente se rezoa Talvez tu seja mais uma cicatriz Mas sempre que falam de ti Lembro da sua mão na minha mão Meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti A vida não tem sido justa Cê sabe ainda tô aqui Sua foto ainda me assusta Cê tem muitos problemas, eu e você Eu tenho medo do coração Congelado vendo você vazar Baco na sua porta, a modem nos recomeça Talvez um dia a gente se rezoa Talvez um dia a gente se rezoa Talvez tu seja mais uma cicatriz Mas sempre que falam de ti Lembro da sua mão na minha mão Meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti A vida não tem sido justa Cê sabe ainda tô aqui Sua foto ainda me assusta JB, acessórios e polibê Melhor que tá dentro Alô, moçorô Eu, meu ajei Eu e a bonzinha Eu e a bonzinha Faz tempo que eu quero te conhecer Virei teu fã, só de ver duas fotinhas no Instagram Aqui tu tem uma malícia, um jeito foda que vicia Viajou na casa assim, ai que doitira A música tá pra fora, não sai da minha cabeça Tá de cabeça Lasta a palavra, vem bem E a bonzinha Geraldinho, o nome da fé Bora, James É, vem Chama, chama do parceiro do rock Reggae e music Toma o recuo, é o nome da fé Tamo junto, irmão E a bonzinha Lasta a palavra aí E a bonzinha, vem do parceiro Novinha, tô brisado em você Faz tempo que eu quero te conhecer Virei teu fã, só de ver duas fotinhas no Instagram Aqui tu tem uma malícia, um jeito foda que vicia Viajou na casa assim, ai que doitira A música tá tá foda, não sai da minha cabeça Da minha cabeça Viajou na casa Quer ver mais o passeiro do rock Não faz de mais, é de mais e bem Opa, o em actuallyosp Elliot Tá em mentioned Demandis O oh oh Guia de ser deles A un într well Nakommen Andraulle e da loja Purgiro da roca, deixando o japonzinho O desl端 da roca, deixando o japonzinho O aposto é em um domingo O rapa do bichinho É o elemento a pé vergonha Cimara de Delvando Da Pai Lias Produção Chiba, chama do passinho É passinho, é dos pra cá Dos pra lá, pra frente, pra trás Olá, uuuh, uuuh Yeah Música 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 Ninguém favelado, elegante e lagado No toque da nave desabilitado De mil tá dando trabalho E as cavalo sem cap, empenho rápido De gofão rebaixado E no teto só lá é fumaça pro alto Fico fala que menos afogado Pego todo relógio importado Da lura do lado, do cancro exalado Do Nike de mil maladriado De Tomola Costa, rasgando São Paulo Vai, emprazando o baile lotado De Tomola Costa, rasgando São Paulo O chama que tá tendo Tá legalizado Nós é nós e nós e ela Três dias girado O chama que tá tendo Tá legalizado Nós é nós e nós e ela O chama que tá tendo Tá legalizado Nós é nós e nós e ela Três dias girado O chama que tá tendo Tá legalizado Nós é nós e várias quebras Lá da Cachoeira Bolação Chimaxi E a voz e da Cachoeira O brabo dos paredão, irmão Ou não Tom Me gravou Vai ter um menino Me gravou Vai ter um menino Quem mandou fudar Mas fereca foi bandido E quem mandou fudar Mas fereca, mas fereca foi bandido E tu sentasse porque quem sabe que sou sem amor Só queria te falar que a camisinha estourou Estourou Que bom Espirar com nota três Se passaram três segundos agora Foda nove e três Quem gravou Vai ter um menino Quem gravou Vai ter um menino Quem mandou fudar Mas fereca foi bandido E quem mandou fudar Mas fereca foi bandido É quem mandou fudar Vai ter um menino Vai ter um menino Engravidou Mas vai ter um menino E quem mandou fudar Mas fereca foi bandido É quem mandou fudar Mas fereca, mas fereca foi bandido E você sentasse porque quem sabe que sou sem amor Só queria te falar que a camisinha estourou Estourou Que bom Espirar com nota três Se passaram três segundos agora Foda nove e três Engravidou Vai ter um menino Engravidou Vai ter um menino Quem gravou Vai ter um menino Quem mandou fudar Mas fereca foi bandido É quem mandou fudar Mas fereca, mas fereca foi bandido Boa noite, Cinderela Ande longe dos perigos noturnos O DJ acende a vela Madrugada é baratinho, eu nem dou Sente de longe a intenção dessa maluca Doce bebê, é mais doce que açúcar Não te provoca, porque eu sei que você surta Melhor não perder tempo, aproveita a vida é curta Sobe na garupa do foguí Fala pra os amigos homerê Eu te solto, quando tu sobe pelas paredes De zero acento, não perdo o indiretto E bota a pulseira do camarão Volta na minha mesa, eu sei que você pode Quer tomar baulinha, ou quer tomar da foto Todos seus problemas, relaxa, japonês, ó O vídeo musical, estamos juntos Leireira a música, fechadão pro japonês Explode música Boa noite, Cinderela Ande longe dos perigos noturnos O DJ acende a vela Madrugada é baratinho, eu nem dou Sente de longe a intenção dessa maluca Doce bebê, é mais doce que açúcar Não te provoca, porque eu sei que você surta Melhor não perder tempo, aproveita a vida é curta Sobe na garupa do foguí Fala pra os amigos homerê Eu te solta, não tô sobe pelas paredes De zero acento, não perdo o indiretto E bota a pulseira do camarão Volta na minha mesa, eu sei que você pode Quer tomar baulinha, ou quer tomar da foto Todos seus problemas, relaxa, japonês, ó Bota a pulseira do camarão Bota a pulseira do camarão Bota a pulseira do camarão É o DJ, o DJ da vida E o DJ da cachoeira Eita bebê, como tu tá apaixonada Eita bebê, como tu tá emocionada Bota a pulseira do camarão Bota a pulseira do camarão Até queria de novo, mas tu tá acelerada Eita bebê, como tu tá emocionada Eita bebê, como tu tá emocionada O bebê era só o lance do Jagamor Várias mensagens me chamando de amor Aí é loucura, tá viajando Vinte e quatro horas, todo dia me ligando Comigo uma vez, ele diz que tá apaixonada Eita bebê, como tu tá emocionada Eita bebê, como tu tá emocionada Até queria de novo, mas tu tá acelerada Eita bebê, como tu tá emocionada Eita bebê, como tu tá emocionada E você tá cachoeira E ela tá toda emocionada Se acaba, se acaba O bebê era só o lance do Jagamor Várias mensagens me chamando de amor Aí é loucura, tá viajando Vinte e quatro horas, todo dia me ligando Ó, bebê, era só o lance do Jagamor Para as mensagens me chamando de amor Aí é loucura, tá viajando Vinte e quatro horas, todo dia me ligando Ficou comigo uma vez, ele diz que tá apaixonada Eita bebê, como tu tá emocionada Eita bebê, como tu tá emocionada Até queria de novo, mas tu tá acelerada Eita bebê, como tu tá emocionada 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 Tá tudo posturado, tá tudo pescoço, suporte do lado Elas ficam loucas pra colar do nosso lado Vem que aqui tem condição, é, sou jogado, cara Eu me amarro nesse marrento, que soca sem sentimento Eu me amarro nesse marrento, que soca sem sentimento Eu boto lá dentro, boto lá dentro, boto lá dentro e não tiro de terra Boto lá dentro, boto lá dentro, boto lá dentro e não tiro de terra Eu me amarro nesse marrento, que soca sem sentimento Eu boto lá dentro, boto lá dentro, boto lá dentro e não tiro de terra Boto lá dentro, boto lá dentro e não tiro de terra Tempozinho Tempozinho é cachoeiro Rabando bichão E só lima esse merlão De risquinho na sobrancelha, tô, tô, posturado Tá tudo no pescoço, suporte do lado Elas ficam loucas pra colar do nosso lado Vem que aqui tem condição, é, sou jogado, cara Eu me amarro nesse marrento, que soca sem sentimento Eu me amarro nesse marrento, que soca sem sentimento Eu boto lá dentro, boto lá dentro, boto lá dentro e não tiro de terra Boto lá dentro, boto lá dentro, boto lá dentro e não tiro de terra Eu me amarro nesse marrento, que soca sem sentimento Eu me amarro nesse marrento, que soca sem sentimento Eu boto lá dedo e pulo lá dedo, tá com o lá dedo e não tiro de dedo Boto lá dedo, pulo lá dedo, tá com o lá dedo e não tiro de dedo Boto lá dedo, pulo lá dedo, tá com o lá dedo, tá com o lá dedo Boto lá dedo, pulo lá dedo, tá com o lá dedo, tá com o lá dedo Boto lá dedo, pulo lá dedo, tá com o lá dedo Boto lá dedo, pulo lá dedo, tá com o lá dedo Legenda por Sônia Ruberti